Beleza. O primeiro aspecto que a gente vai botar no nosso caderninho aí é como que tá o chucra no meu mapa. O chucra, ele independente se é mapa de homem ou de mulher, se é homossexual, se é heterossexual, se é desse planeta ou não, ele vai representar o quanto que você tem facilidade em relação ao conceito relacionamento. Como que você enxerga o tema do relacionamento na tua vida, nesse sentido de ter uma vida prazerosa com aquela pessoa. Essa pessoa pode ser tua mãe, essa pessoa pode ser teu cachorro, essa pessoa pode ser tua esposa, essa pessoa pode ser teu sócio, essa pessoa pode ser qualquer pessoa onde o tema fundamental não seja a produtividade, seja o carinho que existe na relação. Isso a gente no Diot-Shei chama de Karaka. Karaka significa assim, como que a gente enxerga aquele conceito. Então quanto mais o chucra no nosso mapa tá livre de aflições, mais a gente consegue enxergar o conceito da relação nesse sentido, vamos chamar assim prazerosa, é uma palavra boa, de uma forma adequada. Quanto mais ele tá aflito, mais a gente tem problemas de conseguir enxergar isso da forma que ajuda a gente a ter relações adequadas. Aí a gente tem vários tipos de potenciais problemas. A gente tem o chucra potencialmente combusto, a gente tem o chucra potencialmente conjugado próximo do Marte, ou recebendo aspecto do Marte, a gente tem o chucra eventualmente junto de um quieto, a gente tem vários, digamos assim, potenciais problemas. Ok? Então a primeira coisa é, Karaka, como que a gente enxerga aquele conceito? Isso, de novo, não importa se é muito mapa de homem ou de mulher. A outra coisa é, pra o nosso mundo ocidental, como que tá a nossa sétima casa? A nossa sétima casa é aquele do tipo de coisa assim, se eu preciso de alguém pra fazer aquela ação acontecer, sozinho eu não consigo? Sabe quando você, tipo, vai cortar um negócio e alguém precisa segurar porque o negócio é grande demais, fica meio que impossível você fazer o negócio sozinho? Isso significa que você precisa aprender a falar com o outro. Você precisa coordenar a sua ação com o outro, você precisa aprender a dialogar de forma que vocês dois, irmãos superpoderosos, ativar. Lembra aquela cena? Ok? Então quanto mais a nossa sétima casa, a cúspide da nossa sétima casa tá limpa, mais o resultado do que acontece na nossa vida, em termos de relacionamento, dá certo ou dá errado. Mas quanto mais a nossa sétima casa tá limpa, principalmente a cúspide dela, mais o resultado dá certo ou errado, independente do que aconteceu no meio do filme. Ok? Então, por exemplo, outro dia eu tava assistindo Rango no Netflix. E aí tem uma cena lá que ele meio que tá enfrentando, ele é tipo um lagarto, e ele tá enfrentando tipo aqueles pássaros, águia, etc. E por mais que ele não tenha, digamos assim, feito nada efetivamente pra aquela torre cair em cima da águia, a torre cai certinho em cima da águia. Ok? Então essa parte é muito importante. Anota aí, por favor. Qualquer cúspide, qualquer casa, representa o resultado que acontece na nossa vida diante daquilo. Então, a cúspide da casa 7 representa como que o nosso relacionamento dá certo ou dá errado, independente se a gente fez certo ou errado. Ok? Isso é uma avaliação sobre o resultado da coisa. Agora tem uma outra coisa que é importante, que é como que a gente avalia a minha habilidade pra lidar com aquele assunto. Então você pode ter um alto nível de habilidade pra lidar com aquele assunto, mas o assunto dá errado e vice-versa. Ok? O ponto todo é, tem três focos quando a gente tá analisando uma questão. Um é bava, que é, no caso, a cúspide da casa. O bava vai dar como que o resultado sai. É uma avaliação do resultado. Ok? O outro é o regente da casa, que é quanto de habilidade você tem nata pra dar com aquele problema. Então, você pode ser, digamos assim, um Michael Phelps, mas não necessariamente você vai ganhar todas as Olimpíadas, porque você pode ter uma dor de barriga e você, por mais que seja o melhor, todo mundo saiba que você é melhor. Todo mundo tem certeza que você é melhor. Naquele dia você tava gripado, você não conseguiu ganhar. Ok? Então, o regente da casa, por exemplo, a tua casa sete tá em Ares, o regente dessa casa vai ser Ares. Então, todo signo vai ter um senhor. E quando a gente tá olhando esse segundo aspecto, que é a tua habilidade de lidar com aquela questão, a gente vai tá olhando o senhor daquela casa. que ele vai tá te trazendo o quanto de destreza você tem lidar com os potenciais problemas que tão ali. Ok? Natalmente, no sentido do quanto que você já, digamos assim, nasceu com facilidade ou não pra ser destro naquele assunto. E o terceiro é o Karaka, que é como que você enxerga aquele conceito. o que que você entende como relacionamentos vai ser dado pelo chucra. Ok? Então, esses três níveis são muito importantes pra gente ver qual é o problema que a gente tem. Porque, às vezes, a gente tem um chucra bosta. E a nossa casa sete tá muito bem, obrigado. O regente da nossa casa sete tá de boa. Mas a gente olha pra pessoa que tá na nossa frente e a gente fala assim, ah, isso não é exatamente o que eu espero de um relacionamento. Veja bem, quase ninguém tem os três tinindo. Sabe quando você tá jogando super trunfo? E, tipo, uma das partes é melhor, outras... Então, a gente tem que entender na nossa relação qual que é o nosso principal problema e como lidar com aquilo. A gente falou de três fatores. Tem um quarto fator que é chamado de dharakaraka. A gente já falou muito do atumakaraka nas nossas conversas, certo? E cada graha, ele vai desempenhar um papel, digamos, espiritual na nossa vida. O dharakaraka é, pelo menos da forma como eu entendo, mais ou menos o seguinte. Quando você tá buscando um desenvolvimento espiritual, qual é o astro qual é o graha no teu mapa que a gente tem que olhar pra entender o que acontece na tua vida? Se você segue uma vida muito materialista no sentido de, cara, o que eu quero na minha vida é ter uma família, ter um emprego, ter uma casa, ter um carro, ter uma aposentadoria e tal. Na minha experiência, o dharakaraka não tem uma importância muito relevante. Aí fica meio que dormindo. Da mesma forma, o atumakaraka. Mas quando você pega na campainha da prática espiritual e você começa a tocar ali, uma nova camada de karma, digamos assim, é ativada pela tua prática espiritual. Ok? Então, a definição do dharakaraka é aquele astro que tem o menor número de graus dentro de um signo. Ou a gente pode botar de uma forma mais precisa. Se você entende que um graha andando num signo significa que ele se torna mais conhecedor daquele assunto, o da relação com namorado, esposa, etc. é aquele que você sabe menos na vida. Poético, não? Você mais se conhece e você menos conhece o outro. Então, a atumakaraka é aquele graha que já passou mais graus dentro de um signo. O atumakaraka é a outra ponta. Onde você, digamos assim, tem menos experiência, que é conseguir entender o outro diretamente. Se vai ter o raho ou não na conta, tem gente que distingue, etc. Mas o ponto todo é, do ponto de vista do conceito, muitas vezes, quando a gente está vendo o nosso mapa e está olhando só o regente da sétima casa, etc. Pelo fato de a gente que está fazendo prática espiritual, muitas vezes, a gente não consegue enxergar o problema. A gente fica meio que, digamos assim, tentando fazer aquele parafuso ser prego, sabe? Tipo, fica forçando a barra, tentando martelar o parafuso, você fala, putz, isso daqui parece que tem alguma coisa esquisita. Ok? Então, num primeiro olhar, a gente vai falar do teu chucra, vai olhar do teu chucra, vai ver como que é a tua relação com os relacionamentos. Aí a gente vai ter alguns insights sobre isso. Aí depois a gente vai olhar para a tua sétima casa, vai ver como é que está a cúspide dessa sétima casa, vai ver quais são as potenciais bênçãos e aflições que tem ali, para ver como que sai muito o resultado dos relacionamentos. Depois a gente vai olhar o regente da tua sétima casa e vai ver quanto de habilidade você tem, como é que é os tipos de trunfo que você pode ter na manga para lidar com os potenciais problemas que você tem na tua sétima casa. Ok? E aí depois disso tudo, a gente vai pegar e vai falar, mas vamos olhar aqui para o teu átomo a caraca também. Desculpa, para o teu átomo a caraca não, para o teu dar a caraca e ver assim, o que a gente tem de aprendizado entender por que que ao você fazer prática espiritual de qualquer forma que seja, você estar casado já te empurra para uma outra direção. Já te empurra para alguma parte do seu karma que você não consegue enxergar sozinho. Pelo fato de você estar fazendo prática espiritual e você estar casado com uma outra pessoa, principalmente quando essa outra pessoa também de alguma forma faz algum tipo de prática espiritual, essa camada por debaixo é, digamos assim, é trazida à superfície e algumas coisas que ajudam muito problemas profundos do nosso comportamento serem revelados à nossa consciência. Ok? Se a gente chegar a uma conclusão de que a nossa sétima casa, o nosso Vênus e etc. e tal, está muito zoado, do tipo, cara, se nunca de bico está meio tenso, a gente pode olhar e falar o seguinte, e se a gente olhar para o relacionamento de uma outra forma, que é o relacionamento a partir da casa nove, que é o relacionamento que eu chamo de casamento religioso em vez de casamento civil. Sabe aquela oração que a gente faz na igreja, na felicidade, na tristeza, etc. A casa sete, ela não se presta a relacionamentos onde a gente fundamentalmente está buscando, a casa nove não se presta a relacionamentos onde a gente está buscando ser feliz. A casa nove se presta em coisas que a gente está buscando crescer na vida. A casa sete não se presta a coisas que façam a gente crescer na vida, está buscando coisas que a gente tem um relacionamento feliz. A nossa civilização ocidental, hoje em dia, só fala para a gente de casamentos, roleu de anos, de casa sete. Ou seja, se você cresceu ou não com aquela relação, isso ninguém está se importando. Cresceu no sentido de você ter mais compromisso com a vida. Hoje em dia, a gente vive numa civilização onde a ideia é o seguinte, eu vou morrer daqui a pouco, dado que eu estou comendo comida enlatada, e tipo, minha vida não tem muito prano, então eu preciso minimamente sedar as minhas inquietações existenciais com sexo, festas e etc. Ok? Então a nossa civilização fala para a gente o que é um casamento ideal, um casamento de casa sete e feliz. Não é que isso é errado, tá? Mas isso na prática, muitas vezes, tempera, sabe quando você está fazendo espada de samurai, você tem que dar aquelas marteladas e botar na forja, dar martelada e botar na forja? A gente fica muito mimado na vida e a gente tem um relacionamento muito mercantil com a vida, que é o que a casa sete representa. Se eu não ganho mais do que eu perco, eu estou no prejuízo ou eu caio fora. E veja só, quantas vezes na nossa vida a gente não pensa dessa forma? Porque a gente é culturado dessa forma. Um relacionamento, ele vale a pena na nossa cabeça ocidental quando ele está sendo lucrativo. Lucrativo significa o nível de estresse ele está menor do que o nível de prazer. Para a gente conseguir sair desse padrão, a gente precisa olhar o relacionamento a partir do dar a carca, que é, eu sei que se eu tenho nessa vida um mapa muito bom para relacionamento de casa sete, é porque em outras vidas eu já desenvolvi essa habilidade. Se eu tenho um mapa meio bosta nessa vida para relacionamento de casa sete, é porque eu nunca fiz o esforço de aprender a estar digamos assim querendo mais o bem do outro do que o meu. Porque o chucra, só para a gente amarrar tudo, ele num estado mais sátil, ficou é como que eu posso fazer para você estar agradado? O segredo todo do relacionamento é quando você pratica naturalmente a seguinte postura, eu estou na relação mais para ver você feliz do que para eu estar feliz. Quando você consegue internamente essa mágica, é porque por vidas afora você teve a destreza de praticar essa postura diante dos problemas e você criou um lugar de paz e teu chucra é um espetáculo nesse sentido. Ok? Só que o que a nossa cultura nos diz? O que eu ganho da nossa relação? Isso deixa o nosso chucra muito zoado. Ok? Então a gente de uma maneira mais espiritual o que a gente tem para aprender com o relacionamento é uma forma da gente aprender a servir o outro. Aprender a servir o outro no sentido do seguinte, é uma receita clara para o inferno relacionamental você querer que o outro te sirva para você ser feliz. Te servir no sentido querer que o outro te agrade. É uma receita certa para o paraíso relacionamental você cultivar, você atravessar, você tipo fazer aí um Ulisses atravessando o canto das sereias. Ok? A postura é o seguinte, a sua felicidade ela é o que importa para mim. A sua felicidade, o seu bem-estar, a minha vida ganha propósito pela tua felicidade. Quando a gente consegue criar esse espaço interno, no geral, as relações funcionam bem. porque para uma relação funcionar bem você precisa entrar nela na relação para o outro. E quando a gente está namorando, a gente ainda não casou, a gente está nesse modo. A gente fala do tipo, não, não vou malhar agora porque para mim você é mais importante do que malhar. Certo? Aí quando a gente casou, tipo, que mané deixar de malhar o quê? etc. Tá, tá, tá.